Quem vem lá, surgindo lá de trás do mar, será a calandra no vapor, trazendo de lua ao moro? É bom dia, bebica aí que eu quero ver, ou ainda quero ver virar, na hora que o amor chegará. O amor é rei, nosso rei mantu, sua voz é lei maracatu. É, sinhá, prepara o caranguejo sal, foca, escalda, chururu, apura o vinho de caju. É, da ilha de Damaracá, prepara a verde de tucum, que o amor veio em voar mais um. O amor é rei, nosso rei mantu, sua voz é lei maracatu. E aí 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 E aí